Caio Crescer não é tão fácil assim Cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou Caio Sou eu! Caio, treina Karatê Mamãe, a gente pode ir no parque? Talvez mais tarde, Caio Agora eu tenho que levar a Rose para a aula de natação Eu quero nadar também Mas o Liu não vem aqui hoje? O Caio tinha esquecido que ele tinha combinado de brincar com o Liu É! O Liu vem aqui! O Liu vem aqui! Opa! O dia prometia ser ótimo Eu atendo O Caio estava todo animado Ele pensou que talvez fosse o Liu telefonando Para avisar que já estava a caminho Alô, Liu? Ah, não! Papai, é pra você! Obrigado, Caio Alô? Ah, oi! Não tem problema, eu fico feliz em poder ajudar Mande a Sara pra cá quando ela estiver pronta Tchau! A Sara vem aqui? Vem, mas não para brincar A mãe dela está muito resfriada Então pediu se eu podia levar a Sara Para a aula de Karatê daqui a pouco A aula de Karatê? Aham! Karatê! Karatê parecia uma coisa muito estranha para o Caio O Caio e o Liu estavam muito felizes por passarem amanhã juntos Estavam ansiosos para começarem a brincar Caio! Você não é o Caio Eu estou aqui, mamãe! Nós somos ursos na caverna! Sara, ué, por que você ainda está de pijama? Isso não é pijama Chama-se kimono E eu uso para as minhas aulas de Karatê Mas como sou bobo Eu estarei pronto em um minuto Por que não vai mostrar o seu kimono para o Caio? Oi, Sara O Caio está no quarto Mas cuidado Porque lá em cima tem ursos enormes dentro de cavernas escuras Caiu? Você está aí dentro? Sara! Oi Eu não posso ficar muito tempo Seu pai vai me levar para a aula de Karatê E eu só queria mostrar o meu kimono de Karatê Você usa isso para treinar Karatê? Aham! Estão vendo? Yeah! Eu preciso de liberdade para fazer os movimentos de Karatê E este kimono aqui é muito confortável O Caio e o Liu ficaram muito impressionados com a demonstração de Karatê da Sara Cara! Está na hora! Eu preciso ir Mas posso voltar depois da minha aula e mostrar alguns movimentos se quiserem Tchau Tchau A aula de Karatê acabou sendo uma diversão para todas Igualzinho ao papai Bip! 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 Vroom! O que é isso, papai? Estou preparando uma lista das coisas que quero fazer hoje Hum... Que coisas? Eu vou ao supermercado com a Rose Quero ir junto, Caio Não! Eu quero ficar com o papai Obrigado Eu quero café também Hum... Café é meio forte para você, Caio Mas olha aqui a sua caneca Você pode fazer de conta que é café Obrigado, mamãe O Caio adora fazer as mesmas coisas que seu pai Olha só que oração É melhor começar Papai! Espere Deixa eu ver essa lista um pouquinho Hum... Consertar isto, aquilo Ah! Vamos acrescentar Preparar o almoço Pronto Agora pode dar essa lista para o papai, Caio Tá bom Tchau! Tchau, querido Voltaremos logo Está bem Ah! Não, Guilpe! Me devolve isso! Ah! Olha, pega aqui, Guilpe Está tudo bem aí embaixo? Aham Aham O Caio achou a cara do seu pai muito engraçada Põe isso no meu rosto, papai Põe isso no meu rosto, papai Pegue a sua escadinha Muito bem Muito bem E agora, papai? Isso faz cócegas Eu estou engraçado Bom, e agora, papai? Use isto para limpar a espuma Olha! Eu estou me barbeando também Ei, você está me imitando, é? Gilbert, não! Ah, vem aqui, senhor apressadinho Precisa limpar o rosto Mas o Gilbert pegou Não se preocupe Pode pegar o que for mais tarde Mas a mãe do Caio Tinha pedido para ele entregar a lista ao papai Olha! Justo o que precisávamos Está vendo isto? Esta peça vai se encaixar direitinho Vamos colar lá de novo Será que a gente consegue? Aperte devagar O Caio estava muito orgulhoso por ajudar seu pai Saúde! Esta cadeira está suja Melhor limparmos E limpar o seu nariz também, papai Eu acho que vai ficar bem aqui Eu acho que vai ficar bem aqui Ótimo trabalho, Caio Eu consertei a cadeira, Gilbert Vou parar para dar uma lidinha no jornal Está bem, Caio? O Caio gostava de fazer a mesma coisa que seu pai Eu vou parar um pouquinho também, papai Está pronto para voltar ao trabalho? Sim, estou Então vamos comigo Eu estou te vendo O que é isso? É uma arruela Ela fica aqui A arruela vai aqui Muito bem, Caio Vamos arrumar as coisas dessa caixa rapidinho O Caio se sentiu orgulhoso em ajudar seu pai Oi, já chegamos Mamãe! Estamos aqui! Caio! 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 Eu também quero brincar Papai! Desculpe, Rose Mas este é um trabalho para o Caio e para mim Eu estou ajudando o papai Oi, gente O que preparou para o almoço? Sopa de porcas e parafusos? Almoço? O que é o Pedro? Rose! Mamãe! Mamãe! Essa é a lista do papai Ah, então a lista tinha sumido Um momentinho, Caio O arruela está tentando fazer alguma coisa Papai! O arruela está tentando ajudar Papai, olha Obrigado, Caio Vamos ver Fizemos isto Isto E... E... Ei! Preparar o almoço não estava na minha lista hoje Não, eu é que acrescentei Bom, agora todo mundo tem que preparar o almoço Meu! Isso? Hum, veja o que fatia de tomate bonita Caio realmente gostava de fazer a mesma coisa que o seu pai Um tomate bonito para a mamãe Mas ele gostava de ajudar a mamãe também Obrigada, Caio Hum, veja o que fatia de tomate bonita O safári do Caio Só uma zebra? Tede, você viu as minhas cartas de bichinhos? Até logo Papai, onde estão as minhas cartas? A Rosa está brincando com elas Olha uma lá É o leão Vem cá, deixa eu consertar essa caixa O Caio ficou desapontado Ele queria brincar com as cartas Você está procurando suas cartas? Eu sei onde pode encontrar a baleia Você sabe, mamãe? Eu a vi no banheiro A música era emocionante Onde poderia estar a carta da baleia? É, eu achei Cacara, cacara Obrigado, Rose Está aqui Não, não, Rose É minha O Caio não queria dar a caixa de cartas para a Rose Ele estava brincando com elas Caio O que está acontecendo? É a minha vez de brincar com as cartas Parece que tem muitas cartas faltando Eu posso procurar elas E talvez a Rose possa ir com você no safári O que é um safári? Quando você está em um safári Você olha em volta com muito cuidado para localizar os animais Caio adorou a ideia Ele fez de conta que as cartas que tinham sumido eram animais de verdade para encontrar Vamos lá, Rose Vamos para um safári Olha É uma cobra O Caio e a Rose ficaram de olhos bem abertos Onde será que os animais iam aparecer agora? Caio Eles gostavam de imitar os animais que encontravam Um crocodilo O Caio gostava de crocodilos porque eles eram grandes e fortes O jantar está pronto, pessoal Mas o Caio e a Rose queriam continuar com o safári Vamos, Caio Pode brincar mais depois Eu não sou o Caio Eu sou um crocodilo É mesmo? É uma pena que o Caio não vai comer uma de suas comidas prediletas Hambúrgueres Hambúrgueres? Olha, olha, papai Sou eu de verdade O Caio O Caio caiu O Caio caiu Eia, cavalinho Mais rápido, mais rápido Oh, caiu Papai Sabe, o meu amigo Jonas mora num rancho cheio de cavalos Gostaria de conhecê-lo Ele é um cowboy? Com certeza Eu quero ir Tá bom Vamos amanhã bem cedo Opa Conhecer um cowboy de verdade era tão emocionante Que o Caio estava ansioso para chegar ao dia seguinte Eu vou procurar o Jonas Pegue, Caio Leve seus palitos de cenoura Pode ser que queira mais tarde O Caio não estava interessado nas cenouras Ele só conseguia pensar que ia conhecer um cowboy Caiu, este é meu amigo Jonas Oi Tudo bem, amiguinho Gostaria de conhecer o rancho? Claro, por favor O Caio nunca tinha visto um cowboy de verdade Ele ficou muito impressionado Ah, obrigado, mocinha Acho que a Rose prefere colher flores Vamos deixar os cowboys fazendo suas coisas Então, Caio Você já viu alguém jogando um laço? Uau O Caio ficou impressionado com os truques que o Jonas sabia fazer Ah, te peguei Ainda bem que laçamos aquele toco de árvore antes que fugisse Olha lá, Caio Nossa, que cavalo grande, papai Aquilo é um pônei Os cavalos são bem maiores Eu vou buscar um no estábulo O Caio não imaginava como um cavalo era grande Cuidado, está chovendo o feno Pega, pai Papai O som do cavalo assustou, Caio Acho que ele não quer que a gente brinque com a comida dele Não é mesmo? Não, Caio Eu estou brincando O cavalo está vindo, papai Caio não conseguia acreditar como o cavalo era grande Ele ficou com um pouquinho de medo Caio, esse é o Lucky Vamos Vamos conhecê-lo Oi, Lucky Acho que ele gostou de você O que é isso? Cenouras Sabia que o Lucky adora cenouras? Quer dar para ele? Quero Eu gosto de cenouras também O trabalho mais importante de um cowboy é cuidar do seu cavalo Ai, isso aqui pica É porque é feito especialmente para pelos de cavalo Muito bem, vamos ver os sapatos dele Sapatos? Caio achou engraçado o cavalo também usar sapatos Às vezes eles precisam usar isto Eu guardo alguns extras lá Se quiser dar uma olhada Caio decidiu que gostava mais dos sapatos dele Ouviu isso? Caio fez de conta que estava cavalgando Mais rápido, cavalinho Mais rápido Puxa, isso me deu uma ideia, colega Eu já volto Com uma surpresa Vamos procurar a mamãe e a Rose Para que elas vejam a surpresa também Onde será que está a Rose? Mas ela estava aqui agora mesmo Achou! Achei que você ia gostar de andar de carroça Segure-se, caiu Venha, Rose Cavalinho, não Não tenha medo, Rose O Lucky é um cavalo bonzinho Tome, Lucky Vamos lá O Caio achou que o Lucky era muito forte Porque conseguia levar todo mundo Gostaria de dirigir, Caio? Eu gostaria O Caio estava meio nervoso Mas ele realmente queria experimentar dirigir uma carroça Eu estou dirigindo, papai Agora você parece um cowboy de verdade Espero que tenha se divertido Olha aqui uma lembrança Uau! Obrigado Tchau, colega Tchau, colega Tchau, Lucky Boa Cavalinho Agora você pode comer cenouras Iha! Tchau